Dei uma atenção pra ela, mas ela não deu valor Culpa das amigas, mete fraca que incentivou Não vai julgar sua amiga que a culpa é sua Tu que preferiu ficar aí pelas madrugas Então vai, então vai Para, moleque, o balão vai começar Tu não deu valor e agora vai te estrepar Porque sua amiga eu vou sair Tu vai querer jogar Porque sua amiga eu vou sair Quebravador tu me escuta Porque sua amiga eu vou sair Tu vai querer jogar Dei uma atenção pra ela, mas ela não deu valor Culpa das amigas, mete fraca que incentivou Não vai julgar sua amiga que a culpa é sua Tu que preferiu ficar aí pelas madrugas E pelas madrugas Então vai, então vai Para, moleque, o balão vai começar Tu não deu valor e agora vai te estrepar Porque sua amiga eu vou sair Porque sua amiga eu vou sair Porque sua amiga eu vou sair Tu vai querer jogar Então vai, então vai Legenda Bacienda E aí, Legenda Funk, original Tchau 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 Tchau